Música Ai, mãe, Jundi, tia Mies, voltaste, tia Mies, oi. Oi, bebê Cássio. Tudo bem? Tudo bem, você como está, faz tempo. Estou bem, estou feliz porque tu voltaste, tia Mies. Sim, voltei. Nossa, o Poké está a soltar em cima das lâmpadas. O Poké! Oi, Poké! Tudo bem? Estou bem, você. Estou bem, tu ficaste feliz de a tia Mies voltar? É, ela me coloca de castigo. Por quê? Porque você merece, bebê Poké. Não mereço, eu sou o melhor aluno da creche. A tendência é horrível. Eu não tenho piada. Oh, Poké. O que é que tu fizeste, Poké? Eu? Sim. Para ficar de castigo. Para ficar de castigo? Sim. Nada. Nada, ela me coloca à toa. Isso é mentira. Ela não coloca de castigo à toa. Só que eu quero abrir o vídeo. Que mentira, bebê Poké, hein? É, mentira. Só que eu fiz cocô na piscina. Eu vi que não podes fazer cocô na piscina. A piscina só se pode fazer xixi. Mas eu fiz cocô. Mas não pode fazer cocô. É só xixi que faz na piscina. Ah, então eu vou lá fazer pipi. Já veio. Não, Poké. Agora não. Vem cá, Poké. Porque agora eu cheguei. Agora vamos brincar. Ah, você é muito chato. Eu não gosto de você. Mentira. Eu posso seguir que a minha abraça. Tá. Tá bom. Abraço. Pronto. Já tá. Muita abraço. Já chega. Onde é que tá o resto do pessoal? Não sei. Acho que... Tá lá fora. Não. Tá ali no fundo. Ai, Flox. Ai, Gia. Ai, Bibi. Ai, Bibi. Ai, Bibi. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Sim, a gente tava brincando com nossos bichinhos. Oh. Oi, o ratão. Tudo bem? Eu achei o ratão de verdade. Eu dei. O ratão. O ratão. É o ratão. 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 Tirou esses bichos da onde, Poki? Vamos mostrar o ratão pra Tia Miss. Não. É nojento. É do brinquedo, Flox. Ela chamou o ratão de nojento. Oh, Flox. Oh, Flox. Mas é um ratão do brinquedo. Olha, toca. Não. Não. Esse ratão é feio. Esse aqui é bonito. Não. Não é bonito, mas ele é tipo mais fofinho. Ah, tá bom. Pronto. Para de bater nela, Poki. Que feio. Para de se bater. Para de se bater. Para de se bater. Oh, Tia Miss. Tia Miss. O que foi que houve, hein? Olha aqui, Tia Miss. Temos um ratão agora. É o nosso amiguinho. Vocês não já tinham? O quê? Tinha. Esse aqui é o verdadeiro ratão. Eles estão pegando uma cópia. Para. É feio. Mas, poxa, o que me bateu? Eu não bati. Eu só fiz carinho forte. Pera. Peraí. Eu fiz carinho forte. Peraí. 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 Ela vomitou o bebê que ela comeu. Peraí. ira Miss. Onde é que tá tua barriga? Sumiu. Sumiu. Por quê? Vomiteste o bebê? Porque. Porque o bebezinho já nasceu. Cadê ela? Cadê ela? Cadê o Frenat? Nesceu. É uma ... menina. Não é o menino. É ... Uma... menina. owa. Consegui. Ganhei, ganhei. Oh, Jean, não chore, Jean! Não é o menino. Eu vou até cagar de raiva. Oh, Jean, não chore, Jean. Tô triste. Nós podemos brincar com ela na mesma. Sério? Sim. Deixa eu perguntar pro Ratão. Pergunta. Oh, Ratão. Podemos, Ratão? Ele diz que assim... Oh, Jean. Vem cá, Ratão. Por que é que tu tá sempre a fazer a voz do Ratão? É porque... Ele não fala. Eu queria que ele falasse em a parede do ensino. Mas Jean, fala. Só tu é que não ouves? Eu sou surda. A tia, a neném. Mas Jean, onde é que ela tá? A bebezinha. Vocês não viram ela? Ela tá lá fora. Querem que eu chame ela? Eu acabei de entrar e não ouvi. Quer que eu chame ela? Chama, chama, chama! Chama, chama! Chama! Bebê Mi! Chame ela também. Vai, grita aí. Bebê Mi! Bebê Saber Nova! Vem cá! Oi, Bebê Bis. Quero te dar um beijo. Ela é pancadina, pessoal! Para, Poké! Para, Poké! Não foi, não! Eu sou o Bebê de Jean. Quero... Oi, Bebê Bis. Oi? Você vem? Quem são vocês? Eu sou o Cássio. Oi, toca aqui. Ai, eu não sei mexer muito. Eu sou o Bebê. Eu sou o Bebê Flak. Eu sou o Bebê Poker. Pode. Olha o meu coelhinho. Eu tenho uma ovelhinha. Que bonitinha. Olha o Ratão. É, olha o Ratão! Conhece o Ratão. Ele é nosso amigo. Ele também pode ser meu amigo? Pode! Ele é amigo de todo mundo. Ele ajuda sempre todo mundo. Quando nós estamos com vontade de chorar, nós olhamos a cara do Ratão e ficamos com vontade de rir. Que ele é engraçado. Tá bom. Temos mais uma amiguinha! Ó, tia Miss! Ó, tia Miss! Pera! Pera aí. Tia Miss? Bebê Miss? Tia Miss? Bebê Miss? Tem o mesmo nome? Ó, tia Miss, tem o mesmo nome? Tem, porque é um nome muito bonito. É o sobrenome. Ah! Tá bom! Que que tu tá já fazendo, Jean? Nada! Uh! Que isso, Jean? Eu tô aprendendo a movimentar meu corpo de maneira que eu nunca movimentei. Eu sou muito estranho, Jean! Eu sou muito estranho, Jean! Uh! Oh, Jean! Tu ficas todo bugado, Jean! Eu sou bugado, Jean! Oh, bebê Miss! Bebê Miss! Tu quer brincar conosco? Tu quer brincar conosco? Eu também aprendi! Quero! Vem cá, eu brinca com o Jean! Que coisa! Que coisa doela! Bebê Cassio! Eu aprendi! Olha isso! O que, bebê Miss? Qual é teu nome? Eu já vi isso! Eu sou o Cassio! Sou o bebê Cassio! Bebê Cassio! Olha isso, bebê Cassio! Eu aprendi também! Vai cheirar o bumbum do Jean! Ai, meu bumbum! Isso tá muito estranho, pessoal! Oh, bebê Miss! Eu vou te mostrar a creche! Eu acho que a tia Miss ainda não mostrou! Toma, Jean! Toma o teu ratão! Eba! Volta, tiração! Vamos, bebê Miss! Ele tá chorando! Tá nada! Isso é água que ele tá jogando na cara! Ele tá chorando um pouco e as costas dele foi quebrar! Só! Aqui! Oh, bebê Miss! Este é o banheiro dos homens! Dos meninos! E a casa do banho dos meninos! Tá? Eu posso entrar? Não! Essa é dos meninos! Tá? A das meninas é esta! Que é a das meninas? Tá? Essa tu podes entrar e eu também! Não! Bebê Caso, você não! Eu não? Não! Por quê? Porque é das meninas! Você é menino! Hum, bebê Caso é menina! Bebê Caso é menina! Tio! 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 Eu queria entrar na casa do banho das meninas! O quê? Ah! Que é que foi? Sol! Vem cá, bebê Miss! Vem cá, bebê Miss! Aqui nestes papéis costuma estar um monte de linhas estranhas! A tia Miss diz que nesses papéis estão os nomes daqueles que precisam de ir para a aula de natação no dia! Tá? É! Tá! Será que eu vou? Eu acho que sim, porque tu ainda não sabes nadar! Então nós devemos ir todos juntos! E aí eu vou ensinar a bebê Miss a nadar! Yeah! Casio! Oi! Eu posso matricular pessoas de fora na natação? Não! Só o pessoal daqui! É porque eu tenho um amigo! Não podes matricular totós! Não podes matricular totós! Não podes! Tá? Não! Não dá! Tu já tentaste matricular um hoje e ficaste de castigo! Então não dá, tá? Tá bom! Então eu vou falar para o TT para ele não ficar triste! Tá bom! Vamos lá então aqui! Venham pessoal! Venham cá pessoal! Venham! Tá! Aqui é o salão principal, bebê Miss! Aqui é o salão principal onde todos os bebês ficam e brincam! Depois temos aqui duas salas que nós também não sabemos para que é que são! De cada lado! Não podemos entrar em nenhuma! Não dá para entrar em nenhuma! E depois temos aqui os livros para nós ler! Que são livros de contos! Depois temos aqui um menino que... E pintar também! É sim! Verdade! Depois temos aqui um menino que é meio estranho! Que é o izinho! Ele fala como paredes! Não fales com ele! Não fales com ele agora! A vida de dragão! A vida de dragão! Agora venham! 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 Se não encontrares algum brinquedo, tu podes pegar os brinquedos aqui nos baús! Tá? Tem ali um e tem ali outro baú! Mas eu tenho o meu brinquedo! Mas se quiseres outros brinquedos tens nos baús! Se não encontrares por ali espalhados no chão! Tá? E aqui tem a melhor parte! E esta é a melhor parte! Esta é a cozinha da Peppa Pig! A Peppa Pig! Eu vou comer a Peppa Pig no chão! E eu vou comer o rapazão! A Peppa Pig! A Peppa Pig! Aaaaaaah! A Bebê Miss! Tu assistes! Tu assistes! Peppa Pig! Eu estava assistindo em casa! Eu gosto! Peppa Pig! É muito fixe! Tá! Depois aqui é a Senhora Maria! Aquela senhora eu nunca sei o nome! Eu sempre esqueço do nome dela! Tá? Mas aqui é a Senhora Maria! Elas são iguais! É sim, são irmãs gêmeas Quem te disse isso? Isso é mentira É verdade Olha o olho dela, o olho dela é diferente O olho dela é diferente Então mas isso não quer dizer nada O que é irmã gêmea? Irmã gêmea É quando Quando Uma mãe Ai eu não sei Foi a minha mãe que me disse Quando as duas pessoas são iguais Elas são irmãs gêmeas ou irmãs gêmeas Não sei como é que se fazem Tá bom Vem aqui Não come essas maçãs Essas maçãs Eu peguei agora Estava na geladeira Ah tá Tem cuidado com as maçãs Porque tem umas maçãs que é um bebê aí Que as põe no bumbum Aquela lá Aquela lá O tio jogou folha O tio da faxina Ah tá bom Que feio É muito feio Bom Vem aqui em cima Vem aqui em cima E aqui em cima É a parte final da creche Tem aqui uma sala Que é a sala da aula Tem aqui a sala da aula Que nós só temos aula Que é aquilo Que está aqui Diz dois Mais dois Igual a peixe Isso foi o Poker que escreveu Eu estou em cima do caderno da professora Da tia Mi Isso foi o Poker que escreveu Então ele é meio burro Então não 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 É a sala da fechada Ele estava em cima das coisas da mamãe O que? Ele estava em cima das coisas da minha mamãe Ah tá Sai de cima Ai Você também está em cima? Sai daqui Eu estava em cima da mesa Ah também está Tá Vamos Vamos Venha pessoal Venham aqui Vou comer aqui o meu pãozinho Ah Bebê Miss Tu queres um pãozinho que a minha mamãe fez? A minha mãe faz um pão doce? Eu já dei de provar a todo mundo Tu também queres? Quero Tá Eu te dei um biscoito Ok Bebê Miss Eu te dei um biscoito Eu vi Obrigado Tá De nada Cala-te Poker Tá Vamos só Venham aqui Depois tem esta sala Que nunca chegou a ser acabada ainda É uma aula É uma sala Que está a ser construída Para dar outra sala de aula Olha Olha como é alto Olha daqui É daqui Dá para ver tudo Dá para ver a crescenteira Dá medo Não Não dá nada Dá nada Vai lá ver Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não tenhas medo Não tenhas medo Não tem nada É bem seguro É muito seguro Vem Olha aí Dá para ver tudo É bem divertido Dá para ver Todos os bebês Sim Dá para ver tudo Olha a sua mamãe É Está ali no fundo É ali no fundo A tia Miss Tá Vamos E depois Começam as nossas aulinhas Tá Então vamos dormir Vamos dormir aqui mesmo Aqui não Lá embaixo é mais fofinho Aqui é madeira Ah Que chato Ali é madeira Aqui embaixo é fofinho Venham Vamos dormir no colo da Peppa Vamos dormir aqui Venham cá Venham Vamos dormir Aqui é bem melhor Boa noite 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 Boa noite